Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje cheguei aqui para falarmos um pouco sobre o que vem a ser Nutre Reconstrução. Se vocês estão curiosos para descobrir o que significa, então não saia daí para você não perder essa informação. Mas antes de irmos para a próxima etapa deste vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sino da notificação e deixe o seu joinha, porque o seu joinha me incentiva a estar trazendo novos conteúdos. Mas agora, vim embora! Nutre Reconstrução é um método muito inteligente para nutrir e reconstruir os nossos fios, principalmente quando saímos de um processo químico como descoloração, relaxamento, permanente e por aí vai. Então, a Nutre Reconstrução, além dela nutrir os nossos fios, ela vai estar reconstruindo, devolvendo assim, os lipídios e a massa aos nossos cabelos. E por que que essa Nutre Reconstrução é indicada para os cabelos descoloridos, com relaxamentos, quebradiços e os opacos? Porque eles ficam mais suscetíveis a serem danificados cada vez mais, tanto pela impureza do tempo, quanto pelos produtos que viemos a usar pela frente. Até porque o cabelo está muito fragilizado. E para tratarmos as nossas madeixas, é necessário fazer essa Nutre Reconstrução. Por que? Porque além de estarmos nutrindo os nossos fios, devolvendo a eles os lipídios e a massa, nós vamos estar reconstruindo o que estava destruído. Por isso, essas duas etapas são tão importantes se vocês não conheciam e agora passaram a conhecer, vocês agora sabem como tratar os cabelos de vocês depois de um processo doloroso que ele passou. Até porque os nossos fios, eles são muito sensíveis. Sensíveis porque eles devem ser nutridos e para essa nutrição ele precisa de água, ele precisa ser bem hidratado para poder sobreviver ao uso dos produtos químicos que muitas vezes exageramos aplicando nas nossas madeixas. O uso de ferramentas quentes, água quente do chuveiro, que eu não uso água quente justamente porque a água quente, ela abre as cutículas dos fios, ela deixa os fios ressecados e deixa a raiz do nosso cabelo oleosa. E se o seu cabelo de repente estiver necessitando dessa nutri-reconstrução, não se preocupe meus amores porque no próximo vídeo eu estarei trazendo aqui essa nutri-reconstrução para vocês verem como e quais os produtos que serão usados e a forma adequada de aplicação em nossas madeixas. Então aqui funciona da seguinte forma, eu trago as instruções e depois ainda trago o produto, ensinando, explicando e aplicando nas minhas madeixas e no final ainda vocês veem o resultado. Então agora eu te pergunto, o que é que você está esperando que ainda não se inscreveu no meu canal? Já aproveita, se inscreve, ative esse sino, dá notificação e deixa o seu joinha.